A gente está batizado Vamos concluir? Querida criança, que o Espírito Santo a consagre com este ódio Para que participe da missão do Cristo, sacerdote, profeta e rei Agora que você faz parte do povo de Deus Segue o espaço de Jesus e permaneça dele para sempre Agora vamos de ir com o ódio do Crisma Antônio Ídalo, você nasceu de novo e se reveste do Cristo Por isso traz a veste batismal Que seus pais e padrinhos o ajudem por sua palavra e exemplo A conservar a dignidade de Filho de Deus até a vida eterna Amém Eis a luz de Cristo Deus, graças a Deus Padrinho ou madrinha, acende a vela do batismo Deus, graças a Deus, graças a Deus Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar E deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Querida, querida A igreja, a igreja, essa luz Essa luz, que é o próprio Jesus Cristo A vida desta criança Como acabaram de dizer Na reflexão Assim como É que essa criança Seja feita Seja feita a vossa vontade Neste dia em que essa criança Neste dia em que esta criança Entra na igreja pelo santo batismo Vamos confiá-la em especial proteção de Maria Mãe de Deus e dos discípulos de Jesus Quanto é que tem na catequese? Quantas de Nossa Senhora tem? Muitas Muitas? Só tem uma nessa Só tem uma Não esquece São escatóricos Mãe de Jesus Mãe de Deus É só uma Agora quantos títulos Nossa Senhora tem? Ah, mas ninguém sabe quantos títulos Então qual títulos? Vamos confiar Eu tenho o ídolo A especial proteção de Maria Tem alguma devoção Por algum título especial Nossa Senhora? Vem, pai Papai e mamãe Padre e madrinha Diz Menina A menina benigna Também Mas um dos títulos Nossa Senhora O Fá Pronto Então vamos confiar em A especial proteção de Maria E também A jovem benigna Mas de uma forma Muito especial A Nossa Senhora Aparecida Que é a Mãe de Jesus Maria, Mãe de Jesus Companheira de nossa caminhada Sempre fiel ao projeto do Pai A vós confiamos Esta criança Conduzida pelo Espírito Seja fiel ao Evangelho Cresça em sabedoria E dar de graça Na igreja e diante de Deus Amém Ó minha Senhora Ó minha Senhora Ó minha Mãe Eu me ofereço Queiramente toda a voz E em prova da minha devoção Para convosco Eu os consagro neste dia Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Meu coração Interamente todo o meu ser Porque assim sou vossa Incomparável mãe Guardai-me e defendei-me Como filho e propriedade vossa Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita seja nós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso bem de Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Foi a palavra minha Benção final Ó Deus de bondade Abençoai a mãe Desta criança Para que seja feliz Vendo o seu filho crescer Em idade, sabedoria e graça Em Cristo Jesus Nosso Senhor Ó Deus de amor Abençoe o pai Desta criança Afim de que unido A sua esposa Tenha a alegria De oferecer condições De vida digna Para seu filho E o incentivo da fé Em Cristo Jesus Nosso Senhor Ó Deus da vida Abençoe os padrinhos E as madrinhas Desta criança Para que sejam membros vivos Do vosso povo E concedê-los sempre A vossa paz Em Cristo Jesus Nosso Senhor Amém Desça sobre todos nós Aqui reunidos A benção de Deus Rico em misericórdia Ele que é pai Filho e Espírito Santo Amém E de paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Muito bem Então parabéns Antônio Seja bem-vindo A nossa comunidade Então Depois de ser batizado Depois de ser um cristão Toma a benção De papai e de mamãe Logo em seguida De padrinho e madrinha Beija a mão dele Bota ele para beijar do amor Viu Isso Papai Beija a mão dele Beija a mão papai Beija a mão dele Isso Madrinha Madrinha Padrinha Deus te abençoe Nunca esqueça Onde este gesto Sempre que for dar a benção Beija a mão de mamãe O outro E a minha também Deus te abençoe Muito bem Agora fique à vontade